Doutora, fale para a gente dessa importante conquista para a cidade de Itapecuru-Mirim. A respeito do evento de hoje, nós estamos recebendo o presidente da UAB, doutor Tiago Dias e sua comitiva, para entregar os advogados militantes na comarca e também os advogados que, porventura, possam passar aqui pela comarca de Itapecuru-Mirim. Essa estruturação das salas dos advogados, que já é uma previsão legal a existência dessas salas dos advogados nos fóruns. Nós já tínhamos há muito tempo disponibilizado essas salas para os advogados, mas na data de hoje foi entregue essa sala de maneira mais estruturada. Isso é um ganho para os advogados que trabalham aqui, que passam por aqui, na medida em que facilita para eles atravessar pequenas petições, sem ter que necessariamente voltar aos seus escritórios. E nós temos apenas a parabenizar a UAB por essa iniciativa e estamos muito satisfeitos, exatamente, inclusive, porque essa iniciativa está se reportando também ao dia do advogado, que é o dia 11 de agosto, que também coincide com o dia do magistrado. Então, somos todos parceiros nesse benefício que se chama justiça. Então, estamos muito satisfeitos com essa sala que está sendo inaugurada hoje. Fique à vontade e deixe o seu recado para os amigos que compõem o Poder Judiciário. Os advogados, de maneira geral, nós temos uma felicidade muito grande aqui em Itapecuru, nós juízes daqui de Itapecuru, porque temos nas pessoas dos advogados militantes aqui na comarca um tratamento muito cortês, um tratamento muito liano, pessoas de uma competência inegável, de uma ética também admirável, o que facilita o nosso dia a dia, facilita o cotidiano dos nossos trabalhos, porque estamos sempre em intensa convivência. Se de outra forma fosse, talvez não tivéssemos o bom resultado que conseguimos ofertar aos juricionais aqui de Itapecuru.